Oi, amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, o vídeo de hoje é o tour da chácara. A gente acabou de chegar aqui, eu vou gravar um tour pra vocês. A gente veio, hoje é sexta, a gente veio trazer as coisas, é, e pra eu gravar também o tour pra vocês, vim trazer as bebidas pra guardar, né, pra gelar. E aí eu vou aproveitar pra gravar um tour daqui da chácara, né, da chácara que a gente alugou pra passar o sábado e o domingo, que vai ser meu aniversário. Tô muito ansiosa, a gente tá aqui de frente, ainda não entramos, eu vou conhecê-la agora também, porque eu aluguei, vi só fotos e aí não conheci ainda. Dá uns 40 minutos da minha casa e outra cidade, a chácara fica em Suzano, São Paulo. Dá uns 40 minutinhos e aí eu vou gravar um tour pra vocês daqui, né, pra vocês conhecerem. E é aqui que a gente vai passar o nosso final de semana em família, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem, vou estar gravando o vlog pra vocês também, tá bom, amanhã? Clica muito em gostei pra me ajudar na divulgação do vídeo do canal, já se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho pra gente crescer muito, muito, muito. E me sigam no Instagram que lá eu posto tudo em primeira mão pra vocês. Então, com certeza lá no Instagram eu mostrei a chácara antes, então não deixem de me seguir, meu Instagram tá passando aqui na tela e lá eu mostro tudo mais rápido pra vocês, tá bom, meus amores? E é isso, bora aí começar mais um vídeo aqui no canal. Gente, a gente tá aqui de frente, ó, esperando o dono, né, pra apresentar pra gente a chácara. O Marcos tá aqui, dá oi, mozão. Oi, meu povão. A gente vai gravar, né, mo, aí um vlogão do fim de semana pra vocês, ó. Vamos entrar, já já eu mostro pra vocês. Essa é a entrada, olha, da chácara. É a primeira vez que eu tô vindo aqui, né, então vou conhecer junto com vocês, olha. É numa ruazinha assim, ó, tá vendo? Praticamente sem saída. E aqui é a entrada. Eu não sei se isso aqui ainda faz parte dela, né, não sei mesmo. Mas vou saber agora junto com vocês, tá bom? Aí a gente vai entrar e bora lá que eu vou apresentar a chácara pra vocês. Gente, bora começar aqui o tour, né, vou mostrar um pouquinho pra vocês antes que escureça e amanhã já vai estar o pessoal aqui, né. E aí fica melhor de mostrar agora que não tem ninguém. Ó, aqui é a entrada, né, onde entra aqui pra garagem. Ó, passa com os carros aqui. E aqui é onde coloca os carros, né, ó. Aí ali eu vou mostrar pra vocês. Tem a piscina. Ali é o salão de festas com dispensa e tudo mais que eu vou mostrar também. E tem a casa, que é aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar a visão daqui. Olha só, a piscina. Ali é onde eu falei que coloca os carros. E aqui a entrada, ó. Que tem aquele portão que eu mostrei lá na frente pra vocês. E aí tem esse espação, ó, pra criança brincar, né, a piscina aqui. E a casa, ó. Eu vou mostrar pra vocês a casa e o salão de festas. E aqui a parte da piscina também. Aqui do lado tem esse espacinho com rede, ó. Pra deitar. E tem os quartos. Vou mostrar tudo pra vocês. Vamos lá. Antes de entrar na casa, eu vou mostrar aqui a parte da piscina, ó. Tem aqui o jardim. Que coisa mais linda. E a parte da piscina tá ficando de noite já, mas dá pra mostrar pra vocês, ó. A piscina. Olha que linda. Enorme. Aí daqui dá pra ver também onde ficam os carros. Ó, a ducha aqui. Aí dá a volta já é a casa. Olha que lindo aqui. Ó. E aí lá é o salão de festas que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. E vamos entrar aqui, ó. Pela porta da sala. Pra mostrar pra vocês. Ó. Tem essa área enorme. E aqui é a entrada. Olha, vamos lá. Mostrar pra vocês a sala. Que já é gigante. Dá pra muita gente dormir aqui se precisar. Ó. Tem TV. Tem esse móvelzinho. Aí aqui tem a mesa. Ó. A mesa que já dá pra cozinha ali. Aqui já sai também pra outro espaço. Ó. Que tem casa... É. Tem a... Uma suíte ali. Que eu acho que a gente nem vai usar. Tem também mais espaço de churrasqueira aqui. Tem a lateral da casa. E aí eu vou entrar aqui pra mostrar pra vocês, ó. A sala. Bem iluminado aqui, ó. Tudo de bom. Ó. Aí a parte da cozinha que eu mostrei, né. Tipo americanazinha. Ó. Tem geladeira aqui. Tem lá na dispensa também. Ó. E tem essa cozinha que é muito lindinha. Olha só. A cozinha. O fogão. Cooktop. Ó. Pia. Tem os armários. Ó. A mesa. E tem essa janela. Que dá pra... Né. Pra aquela parte de trás ali que eu mostrei pra vocês. Tudo, tudo, tudo. Aí aqui vamos pros quartos. Ó. Tem esse corredor. Que dá pros quartos. Eu acho que aqui tem quatro ou cinco quartos. Eu vou ver certinho com vocês. Mas esse corredor que dá pros quartos. Ó. Deixa eu ligar aqui. Pra vocês verem. Ó. Tem aqui uma beliche com muitos colchões. Que vai dar pra gente usar se quiser. Talvez nem precise. Esse quarto é bem pequenininho. Ó. Tá vendo daqui? Aí deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tem mais um corredorzinho. Que dá pros outros quartos. Aqui tem mais um quarto. Olha só. E o que eu gostei dos quartos é que eles tem esses armarinhos. Ó. Pra colocar as coisas se precisar. Ó. Mais um quarto. Que dá lá pra fora a janela. Ó. Deixa eu abrir pra vocês verem. Ó. Eu abri aqui. Tem vista pra piscina. Olha isso. Vista pra piscina. Depois eu vou ver se eu gravo amanhã no claro pra vocês verem. Tá bom? Mas tem a vista pra piscina. Eu vou já deixar aberto. Aí indo pro outro quarto. Tem mais um quarto aqui na frente desse. Que tem cama também. Ó. Cama. Tem cama de casal. Tem essa cama de solteiro aqui. Tem mais um armarinho daquele. É. Que dá pra guardar os pertences da gente, né. De quem quiser. Eu não sei quem vai ficar nesse quarto. Mas ó. Bem lindo aqui. Viu? Bem chique. Ó. Aí saindo desse quarto tem mais um aqui. Vou mostrar pra vocês. Olha só. Mais um quarto com mais uma cama de casal. Vai dar pra mais um casal ficar aqui. E mais uma janela que eu vou mostrar pra vocês lá fora. Olha só. Que dá pra aquela parte das redes. Então eu abri aqui. Vou deixar aberto também. A cama. E vamos pro próximo quarto. Já tô tonta. Nem sei em qual quarto eu já entrei. Aqui tem o banheiro, né. Que o pessoal que vai estar nesses quartos vai usar. Ó. Aqui. O banheiro. Espelho. Chuveiro elétrico. Elétrico. Box. Tudo certinho. Ó. Aí. Aqui tem a suíte master. A suíte do que o casal vai ficar. Óbvio. Olha só. Tem armário, né. Aquele armarinho que eu mostrei pra vocês. Aí tem um ventilador ali. A cama de casal. Eu e o Marcos vamos ficar nesse quarto aqui. Com vista lá pra fora. Olha isso. Olha, gente. A vista. Vai ter vídeo de bom dia aqui pra vocês, viu. Com vista pra piscina. E pra ali, pra entrada. Então esse é o quarto de suíte. Banheiro aqui, ó. Banheiro, box. Tudo bonitinho. Ó. Tá vendo? Tudo lindo. A iluminação é maravilhosa pra maquiar. E aí esse aqui é a suíte. Os quartos, né. Que vocês viram. Mais um aqui. Aquele aqui que eu mostrei que dá na piscina. E aqui a cozinha novamente. Ó. Muito lindo aqui. Aí agora, ó. O sofá. Aqui é a visão da sala. Da cozinha pra sala, né. Que ali sai lá pra piscina de novo. Tá bom? Vou mostrar lá pra vocês a parte do salão de festa. E da dispensa. O Marcos tá ali, ó. É. Vendo a piscina. E aqui, ó. É o salão de festa. Que é enorme. E eu vou mostrar pra vocês. Ó. Olha que grande. Tá vendo? Eu acho que a gente não vai usar, né. Porque a gente vai fazer... Ficar na piscina a maioria das vezes. Mas aqui é um salão de festas. Se quiser usar. Ele é todo vidrado, assim, ao redor. Tem mesa de sinuca. Olha que tudo. Olha. Mesa de totó também. Olha que máximo. E também tem muita mesa e cadeira se a gente quiser usar. Olha isso. Gente, aqui é um paraíso. Vocês vão ver no vlog de amanhã, de dia, que eu vou mostrar pra vocês. Tá bom? É enorme o salão de festas. Aí eu vou mostrar aqui a parte da churrasqueira. Que vai ser a que a gente vai usar pra fazer o nosso churrasco. Ó. Ali já dá na casa. De novo. Aí aqui a churrasqueira é no salão de festas. Ó. Churrasqueira aqui pra gente usar. Tem pia também aqui na churrasqueira. Ó. Aqui dá pros banheirinhos que usa quando tá na piscina. Que eu esqueci o nome agora. Eu vou mostrar pra vocês. Ó. E aqui tem um laguinho também. Olha isso. Tem um laguinho. Ó. Vou mostrar a visão aqui da churrasqueira aqui pra vocês. Ó. Essa visão, né. Do lado do salão de festas. Ó. E aqui é a dispensa onde a gente colocou as carnes, os refrigerantes. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vendo. Colocamos tudo aqui. Aí o freezer que a gente colocou carne lá. Né. Que a gente pode usar. A gente que ligou agora. Aí aqui tem armário também, ó. Tem essa mesinha pra gente usar. Tem armário com pia. Ó. Fogão aqui. Esse fogão aqui que a gente não vai usar também. E aqui tem uma dispensa, ó. Que a gente vai pegar prato, copo. É. Tudo que a gente precisar. Micro-ondas. Tem também. Ó. Janelinha que dá lá pra fora. Tudo isso a gente vai poder usar, sabe. Então. É isso. O mozão tá ali. Gente, eu amei aqui. Tô apaixonada. Com certeza eu vou vir mais vezes. Aí aqui também vê tudo, ó. Vê o salão de festas. Vê tudo. Vê a churrasqueira. Marcos tá aqui guardando as coisas. É. Refrigerante. Bebida que a gente trouxe. Ah. Deixa eu mostrar. A gente já trouxe os whiskeys também, ó. Pra gente tomar. E é isso. Olha. Olha só. Vai ter vários vídeos legais pra vocês. Amanhã eu mostro tudo melhor também pra vocês verem. Ó. A casa. A piscina. E aqui é os banheiros que usa quando tá na piscina. Deixa eu ligar as luzes pra vocês enxergarem melhor. Ó. Tem essas luzes. Aí aqui é o feminino. Eu não sei se chama lavabo. Ah, vestuário. Lembrei. É vestuário, ó. Pra usar, né. Porque a piscina já é bem aqui do lado. Aí pra não entrar na casa molhado, né. Já entra no vestuário que é do lado da piscina. Esse é o feminino. Tem pia, ó. Tem pia. Tem espelho. Tem um negocinho aqui com papel. Aí aqui é um, ó. Tem um aqui. E tem mais um aqui, ó. Feminino também. E tem chuveiro, ó. Tem chuveiro também. Tá vendo, ó. A porta de entrada do vestuário feminino. Saindo do feminino, a gente já vem pro masculino. Que é aqui do lado. Ó. Masculino. Vestuário masculino. Ó. Com pia. Do mesmo jeito do feminino, ó. Com pia e tudo mais. Ó. Tá vendo? Aqui tem um lago de água, né. Que ele falou pra ter cuidado. Porque é fundo. E aí ter cuidado nas crianças. Ali já é atrás da casa. Que entra já na cozinha, sabe, ó. Aqui, ó. A gente já entra aqui na cozinha. Que eu mostrei lá a sala pra vocês. Então é basicamente isso. O lago novamente. E, ó. O máximo que tem essa cerquinha, assim. Dá pra tirar bastante foto. Vendo, ó. Nessa cerquinha. Que dá lá na churrasqueira. Ó. A visão daqui pro salão de festas. E... Tudo iluminado, ó. Tudo tem lâmpada. A piscina. Que tudo. Olha, gente. Olha a iluminação da casa. Já escureceu. E a casa é muito iluminada. Tá ficando lindo no vídeo. Ó. Lindo, lindo, lindo. Vocês vão ver. É... Bastante conteúdo aqui. Lá no Instagram e no TikTok também. Tá certo? Ó. Foi esse o tour da casa. Acompanha os próximos conteúdos aqui. Que eu vou mostrar tudo pra vocês. Meus amores. Foi esse o tour da chácara. Vim aqui na correria. Pra mostrar pra vocês. Que já ficou de noite. Então, assim. Deu pra mostrar. Espero que vocês tenham gostado. É... Ia ficar um pouquinho mais difícil. Mas... É isso. Agora a gente já deixou as coisas aqui. Já aguardamos. Agora eu vou ir pra casa. Buscar a Helena. E buscar alguma coisa que eu tenha deixado pra trás. E a gente vai vir dormir aqui já hoje. Pra amanhecer o nosso sábado. E... Né? O nosso final de semana. Vou estar gravando tudo pra vocês. E aí a parte que vocês viram. Que não entenderam. Que não deu pra ver direito. É... Eu mostro amanhã no vlog de amanhã. Né? Com mais detalhes pra vocês. No decorrer do vlog. Eu vou mostrando aqui a chácara. Pra vocês verem melhor. Me sigam lá no Instagram. Que lá eu mostro tudo em primeira mão. Então... Antes de mostrar aqui. Eu já tenho mostrado lá pra vocês. Então acompanha aí o nosso fim de semana aqui. Vai ser incrível. A chácara é linda. Vai ter muito conteúdo legal pra vocês. Tá bom? Se inscreve no canal. Clica muito em gostei. E é isso, meus amores. Um beijo. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos.